Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas na 25 de março e a gente ama vídeo assim né amiga? Então se você gosta já clica aí no gostei e se inscreve aí no canal também e me siga também nas minhas redes sociais principalmente no Instagram que eu vou estar colocando foto dos produtinhos aí para você tá? E então se você ficou curiosa para saber tudo que eu comprei lá na 25 de março é só continuar assistindo o vídeo. Então dessa vez eu fui na Mauro Biju e na loja Vem Biju eu não comprei muita coisa mas o que eu comprei eu gosto de estar compartilhando aí com vocês porque a gente é dessas a gente gosta de estar compartilhando as novidades o que chega de lançamento que a gente gosta e está recebendo comentários de vocês aí também que é muito importante assim a gente já bate um papo. Então o primeiro item que eu vou mostrar para vocês eu comprei na loja Mauro Biju que foram esse kit de pincéis aqui que vocês já sabem que eu tô fazendo um tutoriais aí de maquiagens e eu queria fazer assim um especial pele negra alguma coisa assim desse tipo e eu tô precisando amiga de pincéis sabe então ouvir esses aqui gostei bastante eu vou tirar aqui para vocês tá dando uma conferida comigo aí filho ele foi 850 tá o primeiro pincel é esse aqui parece um lápis o segundo maiorzinho parecendo um papai filhinho aí tem esse aqui parece um cabuque reto aí tem esse outro parece uma língua de gato e esse aqui chanfradinho e esse aqui chanfradinho eles não tem marca sabe não tem marca mas eles são bem macio e eu gostei bastante quero testar aí ver se tá aprovado também foi bem baratinho então eu gostei bastante deles aí o próximo produtinho que eu comprei lá foi outro pincel que é esse aqui da Belly Angel e eu comprei ele para usar mais como pincel de precisão e aqui ele tá falando que é pincel de blush então imagina você passando blush com isso aqui amiga vai vai ficar a vida inteira até você passar até você esfumar então você vai ficar a vida inteira então né não rola não de pincel de blush aqui né e nele eu paguei 1,90 então um precinho aí super ok eu gostei bastante desse pincel aí o próximo produtinho é esse pó bronzeador aqui da Belly Angel eu não tinha dele e é uma cor assim super linda né e a pigmentação maravilhosa 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 mesmo olha que brilho lindo amei demais e eles têm um cheirinho incrível aí eu peguei lá também esse primer aqui da Ruby Rose um primer para os olhos um primer para os olhos e ele foi R$8 tem um novo deles mas eu fiquei sabendo que esse aqui ele fixa bastante aquelas sombras em pó e eu fiquei curiosa para saber se ele fixa mesmo se é verdade se não é então comprei também aí eu peguei também esse corretivo né da Ruby Rose os novos corretivos tem aqueles coloridos e tem esses tom de pele aí eu peguei esse L15 tinha várias cores lá ele foi R$6,20 então o precinho aí tá né na faixa e aqui fala que ele é alta cobertura então eu quero testar aí depois venho contar tudinho aí para vocês peguei também esse corretivo aqui da Louis Ansi ele foi R$6,60 e ele tá sendo queridinho aí de muita gente eu não podia ficar de fora peguei logo o meu né que eu quero testar aí também né que eu quero testar aí também e ver se eu tenho a mesma opinião aí que geral aí peguei esse pó aqui da Dylos é um pó compacto é aqui fala que é cobertura natural e aveludada eu paguei R$12 vem com a esponjinha e eu tava precisando muito de um pó assim para fazer contorno aí comprei esse pó aqui da Vult ele é o número 4 nele eu paguei R$20,90 tá meio estalgado né mas eu não achei o pó da Louis Ansi que era que é aquele eu acho que é o número 3 que ele é bem amarelinho então dá para você fazer iluminação e selar com ele então eu não achei aí eu tive que comprar e fazer o que aí na Mauro Biju foi essas coisinhas que eu comprei aí eu dei uma passada na loja Vem Biju aí eu peguei essa pulseirinha aqui que eu achei muito linda vem três pulseirinhas eu paguei R$4 e essas pulseiras são lindas né maravilhosas daí eu comprei essa aqui também que eu achei muito linda ela é cheia de strass e na pontinha tem dois strass maiores então super amei adorei adorei ela demais aí peguei este anel aqui lindo lindo demais muito lindo e por fim peguei esse brinco aqui maravilhoso paguei R$3 paguei R$3 nele e ele é super lindo gostei bastante dele então amei essas comprinhas então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado beijinho aí a todas vocês e até o próximo vídeo beijinho